Número 17, número 18, ainda estavam vivos. Tipo, ele conseguiu derrotar os androides no futuro. Mas já não existia mais nada, aparentemente. Malditas baratas. Disparem os biches! Mambarata xingando os atras. Acho que já acabei com os insetos. Agora posso continuar o que estava fazendo. Comendo piccolo? Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Não, não soubastu. É Felipe, não é isso tudo, não é? É a falta de maquiagem que se eu tivesse com batom. Caralho! Eu senti isso pra ele não conseguir arrancar e fazer nação do nosso, não? Sair de carro é muito chato. Então você pode sair por aí voando. Tem alguma coisa errada, número 16? O grande poder que está lutando sofreu uma mudança. Ao que me parece, a batalha terminou. O grande poder está falando do poder igual ao nosso, que é capaz de nos derrotar? Exato. Você ainda insiste? Estava falando? Eu? Eu mais. Seu radar de poder está quebrado, número 16. E já disse mil vezes que não existe neste mundo poder que se compare ao nosso. Não se esqueça disso. É, porque ele não veio desse mundo. Ele veio bem da época de vocês. Onde é que eu estou, cara? Eu acordei cedo hoje. Olha, os bichos saí de casa. Saí de casa, saí de casa. Eu não soubastu, porque vocês não estão ligados. Cadê os monstros, não sei parte não. Pegue lá então, pera aí. Vamos ali. Sem meu braço, não sou mais lutador completo. Isso está ficando muito arriscado. Não quero aceitar, mas você obteve a vitória. Não resta outra alternativa. E com a barra, começa mais tipo de boa, porque não existe mais esperto. Eu busquei só ver toda a sua energia. Meu corpo vai se desenvolver mais, alcançando seus tempos mais altos. Sem desenvolver mais, você vai ser muito útil para mim. O que acha disso? Antes que me mate, quero que me responda alguma coisa. Quem, afinal, é você? Por que tem o Kid, Goku, Freeza e dos outros e consegue fazer o Kamehamehameha? Eu tenho um técnico muito bom. Eu tenho um treinador muito bom. Tudo bem, você vai morrer mesmo. Então eu vou contar. O meu nome é Cell. Eu também sou um androide. O quê? Um androide? Exatamente. E meu criador foi o computador que o Dr. Maquegero construiu. Outra vez esse Dr. Gero. O Dr. Maquegero reuniu células de diferentes lutadores de artes marciais. Estudou cada uma das composições delas. Foi assim que começou a experiência com os androides. Ele abandonou o projeto porque exigia muito tempo. Contudo, o computador continuou o projeto. Tipo, ele não é exatamente um androide. Ele é meio que um bicho criado. É como se fosse um clone. Um embrião. Sei lá. Tipo, gerado em um laboratório. Porra. Bioarma. Bioandro... É, tipo isso. Obrigada. Já viu o Direx World? E o computador prosseguiu cuidando de tudo. Um bicho inteligente é o suficiente pra pegar uma arma... Uma arma não. Uma... Uma máquina do tempo. Goku. Goku. E Vegeta também. Extraímos as células de Vegeta aí dos outros quando eles chegaram na Terra. Como? É loucas, boa noite. Tem mais. Não vai me impedir. Sou invencível. Tivemos muita sorte porque Freeza e seu pai chegaram na Terra. Assim, nós podemos extrair algumas de suas células. Então foi o Trunks que possibilitou a criação do céu derrotando o Freeza. Espera, por favor! Teria sido uma vantagem retirar as células de um certo guerreiro chamado Trunks. Mas já tínhamos saiyajins suficientes. Como foi que retirou as células? Naquele momento não tinha ninguém estranho por perto. Você não ouviu o que disse o Dr. Shero? Uma espécie de mini-robô espião sempre esteve vigiando todos. Era um robô do tamanho de uma abelha. Ninguém percebeu. Ele retirou as células. Preste bastante atenção. Agora mesmo ele está aqui e envia toda a informação que capta para o computador principal. Vai ver, ele quer retirar suas células. Como é que esses bichos foram ignorados o anime inteiro? Já não faz nenhum mal se destruí-lo. A essa hora ele já retirou células suficientes para começar a análise. Pois meu corpo vai estar totalmente desenvolvido dentro de uns 24 anos. Mas acontece que nós já destruímos o laboratório do Dr. Shero. Sim, mas o computador fica no compartimento secreto, embaixo do laboratório. Ah, então acabou de revelar onde fica o compartimento secreto. Para vir até essa época, você teve que assumir a forma de um ovo. E demorou três anos para sair deste ovo. E para começar a se desenvolver, levou mais de três anos, não é? Vejo que precisou de muito tempo para fazer tudo isso. Já chega. É hora de absorver sua energia vital. Vou fazer uma última pergunta. Qual o motivo de você ter vindo do futuro? Eu despertei no futuro, mas a energia vital dos humanos não era suficiente para me desenvolver por completo. Para isso, primeiro, preciso me fundir com outros dois seres únicos neste planeta. E antes que eu despertasse, o computador me informou quem eram essas duas fontes de energia. São os androides construídos pelo Dr. MacGero. Os androides 17 e 18. O quê? Ótimo. No entanto, quando eu despertei no futuro, não encontrei os androides. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu a eles. Então pensei, Trunks deve ter os derrotado. Mas tive muita sorte, porque Trunks tinha uma maravilhosa máquina do tempo. No entanto, quando eu despertei no futuro, não encontrei os androides. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu a eles. Então pensei, Trunks deve ter os derrotado. Mas tive muita sorte, porque Trunks tinha uma maravilhosa máquina do tempo. Isso aí é no futuro. O futuro não é do Trunks, desse que tá com ele. Meu Deus! Então até aqui são três linhas do tempo. Então... São três linhas do tempo. Uma do céu. Uma do Trunks, do futuro. E a tipo, essa que a gente tá assistindo. Caceta, véi! Então eu assassinei Trunks e viajei em sua máquina pra voltar à época em que os androides número 17 e número 18 ainda estavam vivos. Tipo, ele conseguiu derrotar os androides. No futuro. Mas já não existia mais nada, aparentemente. Por que escolheu esta época? Nem eu mesmo sei. E a máquina do tempo de Trunks estava proclamada para voltar a época. Quem disse que eu já assisti? Quem disse que eu já assisti? E o bot deleta algumas mensagens... Ele não deleta mensagem. Ele não deixa a mensagem ir pro chat. É diferente de deletar. Por que escolheu esta época? Nem eu mesmo sei. E a máquina do tempo de Trunks estava proclamada para voltar a esta época. Eu só apertei o botão. Entendo. Vai ver, Trunks encontrou uma forma de derrotar esses androides do futuro e queria vir nos avisar. Por isso preparou a máquina do tempo. Verdade. Eu não tinha me ligado nisso. E o computador me disse uma coisa. Ah? Que se eu conseguir me desenvolver por completo, vou me tornar o ser mais poderoso e temível deste mundo. Mas qual o seu objetivo? Por que obter este poder incomparável? De onde tirou esta ideia? Meu objetivo. Não faça perguntas idiotas. O computador está programado unicamente para formar uma criatura superdotada. Um ser que ultrapassasse todos os limites. Deve ser por isso que tem o sangue do Sayajin, de Bicolo, de Frieza e outros lutadores importantes de toda a galáxia. Entendo. Bicho, na moralzinha, se vocês ficarem reclamando a porra do chat sobre mensagem que está sendo apagada, sobre o bagulho que está sendo coisado, velho, eu tenho três mods para tomar de conta de 138 pessoas ao mesmo tempo. Desculpa se alguma mensagem foi apagada, porque alguém pode ter errado ou errar. Acontece, cara. Se vocês ficarem chorando, eu vou deixar todo mundo em moda emoji até o anime acabar. Para de chorar! Para de choro! Caceta! Agora até nem sei mais o que eu tinha assistido. Inferno! Quem escolheu esta época? Nem eu mesmo sei. A máquina do tempo de Trunks estava programada para voltar a esta época. Eu só apertei o botão. Entendo. Vai ver, Trunks encontrou uma forma de derrotar esses androides do futuro e queria vir nos avisar. Por isso, preparou a máquina do tempo. Não vou deixar o chat aberto e vocês vão se comportar, porque se vocês não se comportaram, eu vou pôr todo mundo de cachorro. que se eu conseguir me desenvolver por completo, vou me tornar o ser mais poderoso e temível deste mundo. Faltei demais. Mas qual o seu objetivo? Por que obter esse poder incomparável? De onde tirou essa ideia? Meu objetivo. Não faça perguntas, idiotas. O computador está programado unicamente para formar uma criatura super dotada. Pode, pode. Pode pôr uma dor lenta. que ultrapassasse todos os limites. Deve ser por isso que tenho o sangue do Sayajin, de Bicolo, de Frieza e outros lutadores importantes de toda a galáxia. Entendo. Bicho, bicho, bicho. É um sinto que eu... Onde tirou essa ideia? Meu objetivo. Não faça perguntas, idiotas. O computador está programado unicamente para formar uma criatura super dotada. Um ser que ultrapassasse todos os limites. Deve ser por isso que tenho o sangue do Sayajin, de Bicolo, de Frieza e outros lutadores importantes de toda a galáxia. Entendo. Bom, já falei tudo. Eu o agradeço. Você esclareceu todas as minhas dúvidas. As minhas não. Você fala demais, idiota. O quê? Covarde! Estava fingindo para me fazer falar. Eu não vou permitir que se desenvolva por completo. Você foi idiota, obteve meu sangue e não percebeu o pequeno detalhe de que posso me reconstruir. A situação mudou mais uma vez. Mas a criatura ainda tem uma grande quantidade de poder que não foi utilizado. Guerreiros, não permitam que o monstro céu se desenvolva por completo. Se ele foi criado pelo mesmo criador dos outros androides, ele tem o mesmo objetivo dos outros androides, né? Que é derrotar o Goku. Ele atacar os humanos é só efeito colateral para ele precisar se desenvolver, né? Ele ativa as minhas dúvidas. Ele ativa as minhas dúvidas!